Boa tarde Boa tarde Boa tarde Aquilo que tu dissestes Aquilo que tu dissestes Ainda me nos esqueci Ainda me nos esqueci Boa tarde a toda a gente Especialmente para ti Oh Carvalho meu amigo Eu aprendi a drontrina Se falo um pouco francês É a vida que me ensina Eu vim aqui para cantar Porque sou bom cidadão E aqui vou te mostrar O que trago no coração Carvalho velho amigo Já te tenho procurado Eu não sei se é por castigo Mas não te tenho encontrado Eu a mais não sou obrigado Eu a mais não sou obrigado Ramassos também não tenho Se atenderes o meu pedido Fica feito o meu empenho Olha que eu quando vou Marco o hora e logo venho Uma vez que foste imigrante Uma vez que foste imigrante Disse o Gustavo de falar Porque eu sei que o que a vida custa Conhe a quem não quer governar Quem deixa mulher e filhos Para melhor o seu pão ganhar Tu é lápis de canseiras És de perto de Celurico Dás umas bolas ao Carvalho Que parece ter chegado rico Mas eu atrás nunca fico Mas eu atrás nunca fico Nem tiro esta camisa Queima para ser à frente Dou as mola a quem precisa Eu também fui imigrante Carvalho digo aqui Olha só Deus do céu e eu Sabemos o que eu sofri Ao sair de minha casa São coisas que a vida tem Tinha lágrimas no rosto Saudades da minha mãe E vou-te dizer porquê Porque hoje vinha com o tempo Porque ela me criou Pois com tanto sofrimento Há quem é cantar paz de tempo Há quem é cantar paz de tempo Outros faz o modo de vida Outros faz o modo de vida O trabalho também o faz E certas horas de partida Gostei do que tu disseste Que são pensamentos da vida Que o homem deixa na entrada E não encontra para a saída Eu gosto dos imigrantes Eu gosto dos imigrantes Por eles tenho simpatia Na terra não se governaram Porque justiça não havia Porque tiveram que ir lá para fora Trabalhar de noite e dia É certo o que ele dizia É certo o que ele dizia Isso até nem é toléria Que sabeis que noutros tempos O que havia era miséria Então o imigrante partia Então o imigrante partia À procura de outra nação Para a vida que trazia Lhe a dar melhor solução Foi o que me aconteceu Estou aqui para tu dizer Eu fui para outro país Disso não tinha prazer Cheguei lá ao meu carvalho Sem mesmo os compreender Olha no primeiro dia Eu vou-te dizer na hora Eu perdi a alegria Só me queria vir embora Eu vou-te dizer na hora 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 Eu vou-te dizer na hora